Mas não importa mulher, esse story foi que é teu jofé Esse jofé desce décimo, essas pernas tá tremendo porque Essa foda foi rilé, essa foda foi rilé, essa foda foi rilé Joga o seu rabo que eu jogo os plaquetes, hoje cê tá cheia dos interesses Com intencionada de doce e poder, solta pão você vai me agradecer É bola a bunda no tom do prazer O meu mundo plano não é um quadrado, em quatro paredes te boto de quatro Em quatro paredes é tudo abafado, em quatro paredes saímos suados Em quatro paredes é belíssimo Em quatro paredes é belíssimo Eu brotei, tava curtindo com os amigos Sei que tu largou desse play ball emocionado Eu falei que nós não é mais envolvido Tu quer putaria, vida boa e cachorrada Eu tentei falar pra tu ficar bem longe Tua perna treme só de tu ouvir meu nome Eu sigo e nossa foda é coisa louca Colou do meu lado cheio de água na boca Gosto quando a tua bunda desce, cê tomando um golo e fica louca Hoje eu vou te amarrar na cama, te botar de quatro e vou jogar na tua boca Gosto quando a tua bunda desce, sentando no meu colo e fica louca Hoje eu vou te amarrar na cama, te botar de quatro e vou jogar na tua boca Eu vou te amarrar na cama, te botar de quatro e vou jogar na cama Transcrição e Legendas Pedro Negri